...25 milímetros esperados pelos meteorologistas. E você sabe quem está ajudando o comércio? Esse calorão aí que a gente acabou de falar na previsão do tempo. Junto com as datas comemorativas, a alta nos termômetros está impulsionando as vendas. Jennifer é gerente de uma loja em um shopping de Curitiba. Na pandemia, sem a presença física dos clientes, teve que vender pela internet. Mas o que ela quer mesmo é ver os consumidores pessoalmente, dentro da loja. A partir do Dia dos Pais, começou a aumentar bastante o movimento aqui no shopping. Com a chegada também agora do calor, o movimento está bem intenso, bem otimista aqui para nós. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, este ano, as vendas no Dia dos Pais tiveram um aumento de 45,4% em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo os comerciantes, fatores como a vacinação e horários mais flexíveis em relação ao funcionamento do comércio ajudaram a incorporar essa estatística. Ao que parece, tem mais gente saindo de casa e vindo para o shopping fazer compra. Temos percebido aumento de fluxo e também aumento do consumo. O fôlego que todos os lojistas esperavam teve uma contribuição especial do tempo. A temperatura está gostosa, a gente continua com o cuidado da máscara, distanciamento e aqui é um lugar bem agradável. A próxima data, que promete levar mais pessoas para dentro das lojas, é daqui a um mês. É a famosa Black Friday brasileira e estamos indo para o terceiro ano da Semana do Brasil, que promete trazer em todo o varejo as melhores ofertas. A economia aquecida é bom para todo mundo. Mudando de assunto, a cidade de Itamarã...